Fala galera, como é que cês tão? Bão ou não? Eu tô bom demais. Pra quem não me conhece, eu sou o Enzo Caltrilife e o vídeo de hoje tá fenômeno demais da conta. Rapaz, vem cázinho ali. Ele pegou aquele pangaré dele? Ô meu filho, esse pangarézão seu aí. Onde é que ele tá, Baldão? Ô, vou te falar um negócio. Você compra o cavalo, não vem ver o cavalo. Chora a viola pra não ver se dá mais picada. Tá aqui, meu saco de osso. Que dia que cê vai fazer o test drive? Agora? Tem coragem? Vamos passar a perna nele? Tá meio sujo, hein? Só pra... Tá sujo, hein, velho? Galera, mas ele já deu um milionadinho, carzinho. Dá uma rodadinha nele ali, só pra não ver. Se dá mais picada mesmo. Ó! Evelyn! Ó! Ó! Ave Maria, seu Joutreio, mais picada é genuíno, filho. Olha aí, ó. Ó! Ô, carzinho, deixa eu falar um negócio pra você. Não, não roda ele demais, não, moço. Ele vai acabar o fogo dele. Vamos ver se não vai passar a perna nesse potro? Vamos agora. Certeza? Agora, nesse exato momento? Eu ia ser exato. Mas deixa eu te falar um negócio. Cê vai querer fazer o test drive primeiro? Não. Vai liberar pra netinho? Vai liberar pra mim? Não. Fala. Eu não vou liberar pra ninguém. Primeiro cê vai montar, depois netinho, depois eu. Não, todo mundo vai... Moço, moço, deixa eu te falar um negócio. É, uai. Vamos gravar, você é o seu mundo. Eu sou o mais novo. Deixa eu te falar um negócio. Então tá, eu passo a perna. Mas você vai fazer o test drive. Dá uma voltinha assim e você puxa antes. Eu puxo ou você? Pode ser. Eu puxo ou você? Aí se ele tiver de boa, aí não vai dando mais corda, vai evoluindo. Pode ser confirmado certinho? De jeito que você acha que eu vou... Não, eu vou te falar um negócio. Eu não confio, não sei segurando esse cavalo pra eu passar a perna dele, não. Caio liberou? Você liberou? Você liberou, Caiozinho? Galera, uma outra linha bonitinha, né? Olha que desgramadinho bonitinho da peste, moço. Você tá doido. Ô, deixa a netinho segurar. Fala comigo, filho. Tá nada, senhor. Pode passar a perna? Pode. Em nome do pai, passa pra riba? Pula. Bora. Vai passar a perna também, né, filhinho? Será que faz alguma coisa? Não, pô. Será que faz alguma coisa? Cuidado pelo morder, eu sei. Será que faz alguma coisa, viado? Não, não tem nada. Faz nada. Vai passar a perna. Não, vou segurar aqui. É isso aí. Ah, isso aqui é pinhão aberto. Isso aqui tem que segurar na crina mesmo? Que lá é mesmo do vidinho lá. Ô, o vidinho pegou um milhão, velho. Ó, vidinho. O vidinho pegou um milhão de visualização. Aquela do... Ih, tá meio acordado, hein? Hã? Ih, tá meio acordado. Tá meio? Dá uma puxadinha, dá uma puxadinha. Pode puxar. Segura mais a cabuzinha, vai. Não, mas quem tem que fazer o test drive é a casinha. Não, vai, vai. Tá bom? Agora é o seu. Pode puxar, moça. Eu não tô com prensa, não. Você faz o test drive, é você, senhor. E você agora, o test drive? Então vai. A gente tem que esquentar pra cá, né? É, o cara tá meio com medo mesmo do carro. Oh, perigo. Netinho é acostumado na cabalão. Pode chegar pra cá. Segura na crinha. Pode dar uma puxadinha. Pode, pode. Jeitão, moça. Você não, velho. Jeitão. E aí, Caio? Aí, moço? Eu tenho uma questão pra te falar com você. Não, não. Nada de questão. Nosso amigo lá, o... Bial. Bial. Parou de gravar. Eu vou cancelar aquela venda lá, bicho. A venda do... Eu vou vender pra tu, que eu vi que você deu um lance maior. Mas aí, você tem que... Você tem que ver lá com ele, né, velho? E o negócio tá aqui. Eu não vou atravessar o negócio dele, não. Ele já pagou? Não. Caiu nada no meu pico, não, velho. Aí, ó. Ei, gato. Olha o homem te cobrando aí, ó. E aí, Bial. Vamos buscar esse cavalo aí. Se pronuncia aí no vídeo, gato. Agora aí, ó. E aí, o test drive também, viu? O cavalo já sentiu que o homem tá com medo. Vai, senhor. Pula pra riba. O cavalo faz nada, não. Vai, Deus. Lembrando, galera, que é um potrinho novo. A gente tá passando a perna só pra ver o jeito que é. Só gravar pra vocês, né? Vou lá, de lá. Vou fazer o test drive nele. Qual que é o sapinho? Fora, velho. Tô vendo aqui. Ó, o dente daquele tava picado, filho. Vou tentar pôr o pãozinho, vou dar mais cabelo. É a coisa que a gente enfia os pés aí no meio das pés. Ó. Baixa picada mesmo, né, viado? Ô, o zóio de cá tá desse tamanho, galera. Tá ligado, viado? E ele tá... E ele tá meio de quino, ó lá, ó. Ô. É o caralho. Ó. Vai dar mais picada ou não, vai? Vai. Aí, ó. Passa a marcel. Vê se ele para. Ou. Vê se ele cura. Pera aí. Deixa eu puxar de novo. Vai guiar, né, já. Vira ele pra cá, viado. Você tá saindo de pé aqui. Ah, Caio. Puxa, Caio. Puxa, senhor. Aí. Agora vem pra frente. Baixa o pé nele, senhor. Vou bater. Deixa eu pegar a raiva aqui. Vai. Baixa o pé nele. Vou bater. Tô com você aqui, moço. Porque quando você pulei aqui, ó. Vai. Vai. Pé de boa. Não sabe nem nada. Você vai pular, mas você vai pular aqui. Baixa o pé nele, moço. Vai, ué. Vai. Será que vai dar mais chupicada ou não, moçada? Rapaz, a gente vai entrar em tudo e até morrer no meio. Vai. Pode sozinho agora, moço. Acabar parado. Qual que você faz do foro? Puxa, moço. Puxa pra cá, senhor. Não, mostra que eu sei que não. Aí, mostra pra ele, Caio. Chega o rei nele. Agora vira ele pro lado de lá, pra ele ver que você tá no cabreço. Puxa. Qual que você vai dar para? Vai, vai. Toca, moço. Vai pro pé nele. Ele tá meio conhecendo ainda. Deixa o cabalão lá. Ô, tá vendo? Ele dá uma chupicada e volta. Tá meio perdido. O que vocês acharam? O que vocês acharam, galera? Já deixa aí nos comentários. O que você achou do cabalinho, mano? Bomzinho, né? Eu acho que vai ficar bom, hein? Bom, né? Galera, então o Caizinho fez o teste drive. Primeira montada no potrão do Caizinho. Ai, 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 moço. Que medo. Puxa o cabal pra lá, Caio. Você vai botar a maninha no seu cavalo, senhor. Uai, você deixa ele pra onde ele quer ir. Mostra pra ele. Tô. Vai fazer o teste, Netinho? Uai, Caio. Calma, senhor. Faz isso na primeira montadinha. O cavalinho é novinho. Netinho, monta. Pode montar. Não vai, Netinho. A rocha. Peraí, deixa eu segurar. Cuidado, viado. É cavalo brabo. Vai. Eu não gosto de cair e dar convulsão, não. É. Ele gosta de dar umas convulsãozinhas de vez em quando, né? Cuidado. Ele não tem rédea fechada ainda, não, viado. Pode abrir as rédeas e puxar. Bruto mesmo. Ó o homem. Ele é corajoso, moço, Netinho. É. Ele já vai indo bem para a beira do ferro, lá. Ele gosta de entrar no ferro. Aí, ó. O Netinho tá chorando, ó. Puxa ele para lá, para o outro lado, Netinho. Aí, ó. Aí, uai. Eu também chorava, né? Ah, isso. Oi, meu irmão. Oi, Netinho. Vai cair, Netinho. Netinho do céu. Ele tá vendido. Segura, deixa ele andar assim, não, galera. O Netinho vem e botou e foi para chorar a viola. E aí, Caizinho? Tá provado? Bom, temzinho, bomzinho, senhor. Bom, né? Essa senhora quer um bicho aqui. Deixa que ver. Só que ele tem a estruturinha fininha, né? É. Eu acho até que vai mandar a Zayla aqui, gente, como tem. Ah, com certeza. A Zayla já tá... Ah, sim. Vamos dar apoio aqui na terra. Já, eu também. Você tá mexendo no chão, cabrestiando. Sabia? Muito quietinho, né? Ih, você faz demora pra não tomar, Caizinho. Você tá doido? Vou deixar. Deixa ele na vontade dele. Deixa ele aprender. Aí, ó. Bodão, cavalinha, show, viado. Show. Ó. Eu não quebro aqui, não, sabe? Eu tava só no cabreço, né? Aí, ó. Tem que aprender a andar com a gente, só. Só sabe virar com os pés, cara. Só. Parou? Ó. Então, moçada. Ó, já sabe até parar, Bodão. Então, moçada, o cavalinho tá... Vai começar a mexer nesse cavalo. Oi? Testado e aprovado. Cavalinho, bom, hein, Caizinho? Bom, né? Parecer, né? Vamos ver daqui a pouco. Vamos conhecer ainda, né? Então, galera, agora o Caizinho vai passar uma aguinha nele. Lembra? Deixa ele comer uma graminha aqui. Olha o que é pelo, galera. Olha a quantidade. Olha isso aqui. Isso mesmo. Quem quiser ver a gente passando a perna na potrinha loira, já deixa aí nos comentários que a gente chama a mesma turma, eu, o Netinho e o Caizinho pra não passar a perna na loirinha. Uma loirinha ali, o pau é igual... Aquela ali é doida, hein? Botou mecânica ali, filho. Montou, trem, pulou. E aí Amém. Então, moçada, foi mais ou menos esse aí o vídeo, ó. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Cavalinho é isso. Gostei, velho. Achei que ia dar um pulinho em algum trem. Tava um dia preso num fôlegozinho, mas tá de boa, né? Parece ser bonzinho, né? Vamos ver.